e aí pessoal beleza começando aqui mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou tá fazendo um remo mostrar para vocês aqui ó tô com duas pranchas aqui 30 cm largura por 5 de grossura e aí vou tá fazendo a medida aí do remo tá fazendo dois rem aí tá mostrando pra vocês espero que você goste do vídeo e acompanha aí até o final vou desenhar aqui agora na prancha formato do remo e aí vou fazer os recortes aí está início o formato do remeio acompanhando aí a medida do remo é o seguinte 60 numa cadeira qualquer cadeira dessa de madeira que você vai ter o tamanho do remo você mede até a altura do teu queixo e é o tamanho do remo ideal para você aí para mim aqui ficou de um metro e um metro e dez então vou tá fazendo meu remo aí do metro e dez depois eu vou estar mostrando para vocês mais detalhado aí como é que a gente faz o a medida aí para você tá fazendo seu remo aí adequado a sua altura e a sua postura aí você tá remando na canoa a canoa tá aqui ó acabamos de pintar ela ontem aí tá no jeito aí e aí em breve aí a gente vai tá fazendo um vídeo aí com ela no rio lá remando e fazendo várias pescarias para vocês aí então acompanha aí e eu bora para o vídeo fazer a medida aqui e eu meto dez nada bem aqui de novo mete dez tem muito segredo não também não tem muito tempo de tambor de 20 litro eu vou tirar a medida aqui ó vai ser onde eu vou cortar redonda aí aqui ó vou colocar um pouquinho mais para cima aqui ó porque esse aqui vai ser diferente aqui e aqui então vai acompanhando aí para vocês verem como é que vai ser ó eu vou desenhar aqui aqui ó ele vem direto aqui ó passa aqui é assim passa direto vem direto aqui ó passa direto aqui ó eu vou fazer os cortes deixar só no jeito lapidar com facão aí ó aí aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí